E tá louca, e tá, tá loucona, essas meninas tá doidando, tá ligado? Quando elas vêm, elas já comemoram, tipo assim, tipo assim E tá louca, e tá louca Segura essas meninas que vêm pra sentar com força E tá louca, e tá louca Segura essas meninas que vêm pra sentar com força E tá louca, e tá louca Segura essas meninas que vêm pra sentar com força E tá louca, e tá louca Segura essas meninas que vêm pra sentar com força Desce pra bate, novinha, sobe pra bate Novinha, desce pra bate Novinha, sobe pra bate Novinha, por isso que eu tenho meus parceiros aqui Que agora vai acelerar o ritmo Acelera o ritmo aí, acelera aí, acelera aí Ei, não é minha A culpa se eu te atacar Taradinha, como é que estás a começar? Vem, 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 vem Vem, vou te mostrar como cê faz 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 Te mostrar como cê faz Black on black, melanina boy RZ no corpo, tô boy As mina pira, olha o black boy Olha, olha, olha o pret boy É claro que eu sou pret boy Baus de lado, na tua boca é bueno Pocket vibe, rap, rap, z Diz respeito sem faltar respeito Boca face, nigga, não me vende Diz que não me toca no meu peito Mas a miúda não entende o negro Quer ficar comigo sem segredo Quer ficar comigo sem segredo E tá louca, e tá louca Segura essa menina que vê o passe e tá com força E tá louca, e tá louca Segura essa menina que vê o passe e tá com força E tá louca, e tá louca Segura essa menina que vê o passe e tá com força E tá louca, e tá louca Segura essa menina que vê o passe e tá com força E tá louca, e tá louca E tá louca, e tá louca E tá louca E tá louca E tá louca